E com vocês, e pra vocês, integração da Bahia em julgamento! E com vocês! Boa noite, Mata de São João Meu nome é Cholousa E hoje viemos apresentar um tema Que traz pelo título As Áfricas que existem em mim Cholousa Cholousa Kunas Uchiaba Unia Baleca Kunas Uchiaba Unia Baleca Para a sua banda, para tocar Refora Para Ombra Um 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E no princípio, tudo era savanas e animais. Se inscreva. 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 E aí 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 E aí